Deixa eu falar aqui com a Bruna, que já tá ao vivo aqui comigo, hoje é dia do ortopedista, né? Doutor, tô precisando demais, tô com a dor nas costas aqui, gente, que é assim, impressionante, não passa. Mas realmente, é muito importante a gente falar sobre os benefícios, né? E hoje, nessa data também, mais ainda. Bom dia, Bruna, com quem que você tá? Bom dia, Stefânia, bom dia a você que está em casa. Eu tô aqui com o doutor Marcelo Barbosa, que é ortopedista e membro da SBOT, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E hoje é um dia muito importante, né? A gente dá os parabéns ao doutor Marcelo, porque hoje é dia do ortopedista e a gente sabe que é uma das causas de que as pessoas vão até o pronto-socorro, vão ao consultório buscar ali ajuda médica, porque sem ter alguma dor no pulso, na perna, né? Isso é muito comum de acontecer. Doutor, quais são as causas mais comuns, né? Que levam as pessoas até o consultório do ortopedista? Bom dia, senhor. Bom dia. Bom dia a todos. Parabéns a todos nós, ortopedistas do Piauí. Então, as queixas mais frequentes no dia a dia do ortopedista, no consultório do ortopedista, são a dor lombar, dor na região da coluna lombar, as dores ao nível do ombro, as dores ao nível do joelho, e assim por diante, outras articulações, como punho, cotovelo, nos pés, muito frequente. Muitas vezes as pessoas acabam negligenciando, né? Essas dores e só procurando realmente o profissional, depois que aquilo ali já se prolongou durante algum tempo. Qual seria a dica, doutor, a importância, né? Desse acompanhamento médico, até mesmo desde a infância? Então, principalmente na infância, é comum, já é tradicional as famílias levarem as crianças ao pediatra como poericultura. O que é poericultura? Poericultura é levar a criança de rotina ao pediatra para fazer acompanhamento. Na ortopedista também deve ser rotina, deve existir. Principalmente nas crianças, porque algumas doenças genéticas e algumas doenças congênitas, ou seja, doenças geradas no ventre da mãe ainda, elas podem ser descobertas só dias depois, ou meses depois do nascimento. Então, é importante esse hábito que as famílias devem ter, de levar as crianças ao consultório ortopédico para fazer o diagnóstico e prevenção. Porque a maioria dessas doenças diagnosticadas precocemente tem cura. Tem cura sem necessidade de cirurgia, sem necessidade de órtese. Doutor, uma outra classe que precisa bastante do ortopedista são as pessoas que fazem algum tipo de atividade física, né? E que, às vezes, acabam começando uma atividade física, não buscam ortopedista antes. Qual seria a orientação? A dor no sistema musculoesquelético pode ter causa traumática e não traumática. As causas traumáticas estão relacionadas aos acidentes, a prática esportiva, muitas vezes inadequada. E algumas doenças, as não traumáticas, são as doenças sistêmicas, doenças reumatológicas e outras doenças afines. Agora, a prática esportiva é essencial para o sistema musculoesquelético. Eu digo sempre que é obrigatório. A gente tem que praticar atividade física. Eu sempre digo também que só existe uma contraindicação absoluta para o indivíduo não ir para a academia, que é não gostar da academia. Todo mundo está apto a ir para a academia com supervisão médica, supervisão do professor de educação física, educador físico, fisioterapeuta, nutricionista e, por vezes, o psicólogo. Também é importante o aspecto psicológico da prática esportiva. O que a gente observa bastante, às vezes, em filmagens, ou passa em algumas academias, ou na rua, vê alguns indivíduos correndo, é correndo sem orientação. De longe a gente observa, apesar de inadequado, às vezes, o calçado tem inadequado, o alongamento inadequado. As pessoas com aquela necessidade ou com vontade de emagrecer, de fazer atividade física, muitas vezes, por vezes, pode se lesionar. Uma alternativa, por exemplo, a essa corrida, que talvez a pessoa não tenha esse acompanhamento, não esteja apto, seria a caminhada? A caminhada é essencial. Outra coisa que eu sempre digo é que, hoje em dia, não tem, não tem, se o paciente está, mas eu não tenho como, não tenho como praticar, ir para a academia, não tenho como fazer atividade física, moro no interior, no interior não tem academia, mas tem YouTube, tem na internet, tem folders, tem aplicativo, alguém pode orientar, você pode fazer atividade física em casa. O simples fato de você se agachar cinco vezes de manhã e cinco vezes à noite, agachamento simples, completo, alongamento, o agachamento é essencial para que o joelho da gente funcione, o líquido funcione, circule, é essencial. O simples fato de você se agachar, caminhada é essencial, não tem desculpa para não praticar atividade física. Para garantir aí uma vida mais saudável, inclusive na velhice. Doutor, muito obrigada pelas informações, parabéns novamente pelo seu dia, parabéns a todos os profissionais da ortopedia, por enquanto essas são as informações, Stefania, eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada Bruna, muito obrigada ao nosso médico, já vou marcar minha consulta, já vou lá.